Galerinha, vê só, antes de fechar, mostrar pra vocês como tá ficando, BMS no lugar, já ligada, aqui só puxar o cabo principal, vem pro XT60 e aqui eu vou ter que puxar uma portinha de recarga, um fio mais fino, tanto positivo como negativo, certo? Aqui tá tudo ligadinho, ó, eu numerei com um pincel, pincelzinho não é uma caneta porosa, tá aí, tá tudo ligadinho, negativo geral, vou só ligar o cabo positivo, depois fechar com papel servada e depois vem a roupa dela, né? Tchau! Top demais! Galerinha, vê só, preparando aqui o atorche pra descarregar essa joinha, galera, bateria 10S, 4P, 10 amperes, vamos lá, dar o start, vou só ligar o XT60 aqui, ó, pra gente dar o start aqui, o corte vai ser com 28, galera, vendo? No caso são 2.8 por célula, corrente de 2 amperes, deixa aí a noite, quando for de manhã a gente vê o resultado, beleza? Tá aí, galera, já tá plugado, a bateria tá com 42.4, essa tá em carga plena, foi carga lenta com carregador de 1 amperes, então ele foi balanceando até a carga máxima mesmo, eu já vou dar logo o play, viu? Tá aí, amanhã a gente vê o resultado, que eu já vou é dormir, que já é meia-noite Vamos lá, meu povo, agora são, deixa eu ver aqui, 4 horas da manhã, 4 e 8 Já extraímos 9 amperes da bateria, é do 4 horas e 36 minutos de descarga Tá com 34.9 volts, lembrando que vai até 28 Deixa aí, vamos ver quanto é que vai dar, né? E só, meu povo, tá aí, ó Passando do prometido no orçamento pro cliente, seria 10.2, ele tá com 10.410.500, né? Ainda tá com 33.7 Deixa aí até descarregar tudo, ó Descarregou, a gente volta com o resultado Pronto, meu povo, concluindo aqui a descarga Com 5 horas e 31 minutos 11 amperes Top demais, hein?